Seja bem-vindo em mais um vídeo aqui do nosso canal. Olha, nós estamos aqui diretamente da Feira Livre, da Feira Livre da cidade de Altinho, para registrar para você o que tem de melhor nesta feira. E eu quero fazer um convite para você que ainda não é inscrito do nosso canal, isso mesmo. Se inscreve, deixa o teu like e quero dizer para você que você é a pessoa mais importante aqui do nosso canal e nós estaremos, em cada dia, querendo melhorar as imagens, o áudio, melhorar o conteúdo para você. E nos acompanha que vai ter muita coisa bacana aí no nosso vídeo. Estamos aqui diretamente da Feira Livre de Altinho, nesse dia 27 de fevereiro, registrando aqui para você o que tem de melhor aqui nesta feira de Altinho. Nos acompanha junto conosco para conferir aqui. Olha aí a movimentação. Aqui tem roupas. Vamos dar entrada aqui onde tem as frutas, verduras e legumes. Essa é a movimentação. Nós estamos tomando todos os devidos... Olha aí. Estamos todos os devidos cuidados aqui. Olha aí. Vamos aqui mostrando para você essa linda feira aqui. Olha aí. Se você quer continuar acompanhando o nosso canal e ainda não é inscrito no nosso canal, faça o convite para você. Está se inscrevendo no nosso canal, está ativando aí o sininho das notificações. Olha se o teu sininho está ativo. Olha aqui. Olha a manga. Olha o preço da manga aqui. Olha aqui também. Você chega aqui. Você encontra aqui diretamente aqui. De frente do açougue público aqui onde nós estamos localizados. Aqui tem um lanche aqui. Muito legal. Olha a banana. Olha aqui que maravilha. Tem o famoso aipim. Olha a batata. Está quanto a macaxeira? R$3,00. 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 E a banana? R$4,00 é R$1,00. R$4,00 é R$1,00. R$1,00. R$4,00 é R$1,00. R$4,00 é R$1,00. Olha aqui. Tem a goiaba. Quanta é a goiaba? R$3,00. R$3,00. Maçã? R$4,00 é R$2,00. R$4,00 é R$2,00. Olha aqui. A movimentação aqui. Olha aí. Tem jeito? Vamos mostrando. E a gente vai subindo aqui, dando continuidade, mostrando aqui para você. Olha aqui onde se encontra os ambulantes aqui. Olha aí. Vamos subindo aqui, mostrando. Olha aqui. Essa banca aqui está bonita. Bastante gente aqui comprando. Hoje nós não estamos perguntando muito, meus amigos. Porque a gente quer manter mais o distanciamento aqui, entendeu? E o bicho está pegando. O bicho está pegando. Muitas pessoas sem máscara. Muitas pessoas mesmo. As pessoas estão aí sempre visualizando e até mesmo às vezes reclamam. E está certo, né? De reclamar. Está certo às vezes até de criticar, né? E às vezes as pessoas não têm consciência de estar se protegendo. Porque quando a gente está protegendo nós mesmos, nós estamos fazendo o papel de estar protegendo os outros. Também. E eu quero fazer o vídeo para você se conscientizar, né? Nós estamos aqui gravando aqui e interagindo aqui com vocês. E queremos avisar vocês que vamos estar diminuindo aqui os vídeos. Olha aí. Bastante frutas e verduras, vamos estar diminuindo os vídeos por conta de que os governadores ou governador tem assinado um decreto aí, né? Porque as coisas estão em caso sério. Olha como vocês estão vendo aqui, ó. Olha aí. Vamos subir aqui, vamos subir. Olha aqui a verdura. Está com quanta verdura aqui, amigo? Quenta é três por dois. Quenta é três por dois. Rapaz, as pessoas estão achando muito barato, principalmente quem está morando em São Paulo, que nos acompanha. Está dizendo, olha aqui, o molho do quenta é três reais. E aí é de graça, um molho do quenta por cinquenta centavos. É verdade. E interessante que aqui é diretamente lá da Vaz dos Verdureiros, não é isso? Tem pepino também. Olha aqui o Tiringa. Olha aqui. Encontramos aqui o Tiringa News, aqui de Altinho, ó. E aí? O que é só é um real, três, é dois. Olha, um real o couve. Alface, dois reais. Alface, dois reais. Olha ele aqui, pezão. Viaba é 15 por um. Olha aí, ó. Bonitão, bonitão. Bonitão, bonitão. Viaba aqui, ó, 15 por um. Eita, rapaz, olha aí, ó. Olha o pimentãozinho. Esse aqui é daquele pequenininho mesmo, natural. Cinco por um, pimentãozinho. Cinco por um, pimentãozinho. É em promoção. O amigo está dizendo que está em promoção. É. Beleza, meu querido, obrigado. Olha aqui, vamos mostrar para vocês aqui. Isso aí. Meu amigo Eduardo Farias, você é uma benção, meu querido. Olha aqui, nós estamos aqui mostrando para você aqui, ó. No banco do famoso careca, não é isso, meu amigo? Tudo bom? Tudo bem. E aí, como é que está as promoções boas hoje? Tudo bem. Tudo bem aí, ó. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Que maravilha aqui, ó. Olha aqui. Está quanto aqui a goiaba? A goiaba está 4 reais. 4 reais. Olha aqui, ó. Que maravilha. Aqui no banco do careca tem de tudo, viu? Você chegar aqui na feira livre de Altinho, você encontra o careca aqui ao lado do... 2,50. Da prefeitura... Da prefeitura de Altinho, aqui, ó. Olha aqui, ó. Maçã, olha aqui, ó. Está quanto a maçã fugiu? 3 por 2. 3 por 2. 4 por 2. 4 por 5. 4 por 5. Olha aí, ó. E aqui as poções... As poçãozinhas aqui é quanto? Uma bacia é 3, 2, é 5. Uma é 3, 2, é 5. Um bucajá aqui, ó. Olha, rapaz, o que nós encontramos aqui. Isso aqui é top, viu? Esse aqui é o tradicional um bu aqui do nosso... É... A Grécia Pernambucana. Vamos dar continuidade aqui. E nosso pequeno Samuel está junto conosco aqui. Sempre nos acompanhando aí, ó. Aê! Sempre nos auxiliando aqui. Na nossa retaguarda aqui, ó. Olha aqui que banco bonito aqui, ó. Olha aqui, meus amigos. Vamos mostrando... Aqui pra você aqui, ó. Olha aqui, aqui tem tudo pra você. Pra fazer chá. Olha, tem tempero. Ih, maravilha. Tá como o tempero? Tem tempero, meu. Tem de 2 reais. Coloral 2, açafrão 2. Coloral 2, açafrão 2. Tudo no copinho. Bocinha de alho por 2 reais. Olha aí que maravilha. Obrigado, meu amigo. Obrigado. E vamos aqui, dando continuidade aqui, mostrando. Vamos mostrar. Olha, meu amigo Eduardo Faria, você que gosta de melancia. Aqui tem melancia, viu? Eduardo Faria disse, olha, eu gosto de uma melanciazinha depois do almoço, de sobremesa. Melancia é bom demais. Olha aqui, ó. Que lindas melancia aqui. Do nosso amigo aqui, ó. Olha aí. Tá quanta melancia, amigo? 10 reais. E a banda? 5. A banda é 5 e uma melancia 10. Olha que melancia bonita, viu? Parabéns, viu? Tá muito bonita aqui a sua melancia. Bem novinha. Olha. Madurinha, bem vermelhinha. Olha, e aqui tem a cebolinha também. Quanto o pacotinho de cebola? 2 reais. 2 reais. Qual o nome do amigo? Severino. Severino. Seu Severino aqui, ó. E aqui tem a bandinha mais pequena, né? Quem não quiser uma banda grande aqui, a metade, uma melancia grande, tem a mais pequenininha, né? É. Aqui é quanto? 3 reais. 3 reais. Tá bacana o preço, viu? Tá bacana. Muito legal mesmo. Obrigado, viu? Pela atenção. Olha aí, ó. Vamos dar continuidade aqui, ó. Mostrando aqui. Ali termina. Né? A feira onde vai dar acesso ao mercado público municipal. E aqui nós vamos voltando pra cá. E aqui tem ferramentas. Né? Olha aí. Vamos mostrar. Vamos voltar aqui. Né? Registrando pra vocês. Lembrando que nós estamos ao lado da prefeitura. E aqui a gente sempre vai mostrando o melhor pra vocês. Olha aqui, rapaz, o que nós encontramos. Encontramos peixe aqui, ó. Obrigado. Olha aqui, meus amigos. Que peixão bonito aqui, ó. Grande. Olha aqui que maravilha. Tá quanto o quilo do peixe aqui, amigo? 14 reais de 15, amigo. 14. Aqui é 15 ou é 14 aqui? Isso aqui é 14, aqui já tratado é 15. Olha aqui, é 14 e aqui já tratado é 15. 18. Aquele menor tá de 12. Piaba 18. Olha a piabinha de 18 reais o quilo. E aqui é 12. Olha aí o camarão. Camarão tá 25 reais o quilo e a bacia é 17. Camarão é 25 reais o quilo. Olha aqui, ó. E a bacia é 7. Rapaz, é meio salgado, viu? E realmente é salgado mesmo. Olha, Samuel tá dizendo aqui que dá água na boca. Olha aqui, ó. O amigo ali, ó. Tá vendo? Vamos dar um pouquinho de verdade aqui. Obrigado, meu amigo. Valeu, meu amigo. Olha aqui, eu quero mandar alguns abraços aqui para o nosso amigo Antônio Amaro, que está aí em São Paulo nos acompanhando. Também quero mandar um abraço para Tassiano Serafim, do canal Lugares de Pernambuco. Top de linha. Também é o canal evangélico Somo Luz. Vamos aqui descendo, registrando para você. E dando alguns abraços. Olha. Traíuto Luiz, isso mesmo. Samuel está aqui nos auxiliando. E lembrando aqui os canais que estão sempre conosco, deixando os comentários e aquele joinha. Kleber também daqui de Altinho. E também você que é daqui de Altinho, também a gente convida você a deixar o seu comentário e dizer qual localidade você está nos acompanhando aqui na cidade de Altinho. Olha, aqui, olha. Olha, e é muita gente, meus amigos, que acompanham o nosso canal. Às vezes a gente esquece. Também é Luciane Marques. Olha aí. Também Cláudio. Meu amigo Cláudio, o homem do dinheiro. É o homem do dinheiro que está sempre aí mostrando aí quanto valem as notas. Convido você para conhecer o canal dele. Como também os dos outros, ao qual nós estamos citando aqui. Nosso amigo Cláudio, do canal Brasil Numismática. Olha que beleza. Também o canal Vida na Roça. OB, se não me falha a memória. Que é daqui de Pernambuco também, nosso amigo. Perto de Palmares, ele, sua residência. Olha aí. Tem muita gente aqui, meus amigos. Nós estamos procurando os lugares mais vagos. Olha aqui o meu amigo, aqui o amigo. Como é que está? Olha aí, beleza? Tudo bom? Maravilha. Como é que está as coisas, as promoções hoje aqui? Estamos lutando, né, irmão? E as promoções hoje? Essa aqui é 8x2. 8x2. Essa aqui é o Manguito, é? É Manguito. Olha, 8x2. Bem docinho mesmo. É doce ou azedo? É 7x2. É doce ou azedo? Fala a verdade. É doce. Não é doce não, é a manga, né? Eita, gostei dessa. Não é doce não, é manga. É uma vila. Olha aqui essa manga. Que manga é essa aqui? Essa daí é a manga no leite. Manga no leite. É a espada, é? É a espada. Espada. Quanto é essa espada? Essa espada é 7x2. 7x2. Tem jaca também, eu estou vendo ali. Jaca está lá da minha comada ali. Olha a jaca. Está quanto a jaca, comada? 2x2. 3 reais a bolsinha. Já tem pronta. Primeira. Olha. É uma bolsinha assim, por 3 reais? Cheio. Eita, que legal. Qual é o nome da amiga? Priscila. Priscila. Olha aí, chega aqui na feira, tem Priscila vendendo jaca. Tem ela inteira também, é? Olha cada jaca bonita aqui, ó. Quanto é ela inteira assim, uma grandona assim, ó? Ela inteira. Depende do tamanho dela. Essa aqui. Uma dessa. É. Ah, uma dessa daquela é para 10 reais. 10 reais, está barato, está barato. É dura a jaca. Muito boa. A jaca dura, né? Que legal. Obrigado, viu Priscila. O nome do amigo? Essa da regra, Silvio Lino Cornelio. Silvio Lino Cornelio. O senhor é de que região aqui de Altinho? É o bicho da minha, Brejo de Cachoeira. Brejo de Cachoeira. Vem de lá essas coisas, né? É, de lá essa área. Olha que maravilha. Valeu aí, irmão. Valeu, obrigado pela atenção. Olha aqui que aqui tem... Olha a fava. Olha. Aqui tem fava. Está com a fava, amiga? 10 reais, irmão. 10 reais a bolsinha da fava. Olha aí, ó. Olha a favinha aí, ó. Ceringuela? 2 reais. 2 reais. Olha aqui. E o caju? 2 reais a bacinha. 2 reais a bacinha. Manga, 2 reais. Goiaba, 2 reais. E o aipim? 4 reais a bolsa. 4 reais a bolsa. Olha aí, ó. Beleza. Obrigado, viu? Olha aqui. Meus amigos, queremos agradecer a todos vocês, né? E é com essas imagens que nós queremos finalizar esse vídeo aqui, né? Mostrando aqui esta feira. E até o próximo vídeo. Vai ter outro vídeo depois desse, ok? Nos acompanha aí e nos aguarda. E até o próximo vídeo.